Sangue, 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 sangue. É relembra, maluco. Ai, Tujão! Oi, Tujão! Tudo bem? Ai, Tujão! Ai, ó, um presente pra você, pra você saber que eu se porto com você, entendeu? Ó, obrigado, não precisa se incomodar. Ai, fica você sabendo que esse presente é de... É de coração. Não, é de doação, doação. Ai, Tujão! Olha lá, mano, olha lá. Olha lá, mano, um presente... Olha! Olha lá, mano. Não começou. Ai, isso, pra você ficar quentinho aqui na praça, mano. Nossa, obrigado. Pra você ficar quentinho aqui na praça, porque eu se preocupo com você, não é que nesses 17 filhos que você tem, que não tá nem aí. Esses filhos, tipo o Marcelo, que só fica preocupado com proibidão, toda quinta-feira, lá no Teatro Gazeta, às nove da noite, entendeu, Tujão? Eu tô com certeza. Eu tô com certeza, eu tô obrigado, valeu a boa vontade. Ai, maluco, você tá louco, velho? Que foi? Ei! Você não vai usar, Tujão! Ele não vai usar, tem de coração, maluco! Pelo menos experimenta pra ver se serve, casalão. Isso aí, irmão, você sabe o que você é? Ah! Você é mal agradecente, tá bom? Agora eu vou experimentar aí. Tá bom, tá bom! Olha lá, olha que linda! Você começou a espirrar ali! Olha lá, não, olha lá! Olha lá, mano! Tá quentinho, Tujão? Tá, tá muito quentinho! Agora, agora a gente só tem que esperar. Esperar o quê? O sopão. O que sopão? O sopão, eu marco a caminhazinha do sopão pra vir aqui pra nós... Você faz uma coisa comigo? Você troca de cobertor comigo? Você quer trocar, mano? Alô! Dá licença, mano! Esse aqui é pesado, mano! Olha lá! É, T.T.NG, Alain! Ah, entendi! Eu começo a espirrar e acaba a praça! Ah, não sei! Ah, é! Ah, o toque ferrado está comigo, Alô! Dá licença! Não, 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 não! Esse é mais quentinho! Parece Moisés, né, Alô! Moisés, lá! Ô, Tujão, agora nós vamos esperar! Moisés, mano! Ô, nós vamos esperar que a menina... Esperar o quê, menino? O sopão, mano! Ô, sopão, mano! Sopão! O que é sopão? Sopão! Ô, se você não querer o seu sopão, você dá pra mim que eu tô na larica! Eu fico comendo sopão! Eles podiam, sabe o quê? Mudar, colocar lá pra varear um pouco, botar lasanha, uma carne, sei lá, lasgotas! Ah! Lasgotas! Lasgotas! Lasgotas, quer dizer? É, isso mesmo! Primo rico do camarão, lasgotas! É, sopão! Mas se o sopão chegar agora, meu, eu como tudo! Como não, bebo, né, mano? É, sopão, mas o que é sopão, mano? A gente toma! A gente toma! Ah, dá certo! Por que que os caras do sopão, velho, dá sopão pra nós? Eles acham que nós é o quê? Que nós não tem dente, maluco? Sopão é o quê? Eles acham que nós não tem dente? Esse cobertinho aqui me lembra, me lembra minha infância, Tiozão. Era dura, né? Era dura, né? Não, eu lembro que a única obrigação que eu tinha quando eu era pequeno era acordar cedo, pegar a coberta e só faço de desenho, maluco. É, maluco. Só que hoje... É, hoje não dá mais pra fazer essas coisas, né, maluco? Claro, lógico. É, na hora que eu acordo, nem tá passando mais desenho, mano, né? Nem, tá bom. De companhia já acabou, faz tempo, maluco. Ô, Tiozão, ô, Tiozão, sabe o que seria lindo nesse friozinho? O quê? Ô, ficar cuchadinho com uma mina. Ah, isso é verdade. Isso é verdade. Ah, vou passar a saca aqui, ó lá, ó. Não tem nada mais gostoso do que o cobertor de orelha, não é mesmo? Que orelha, mano. Que orelha, mano. Que orelha, não dá pra... Que orelha, Tiozão? Nós estamos falando de mina, você fala de orelha, cacete, ô. Ô, se soubesse, eu tinha te dado um gorro, velho. Você não sabe nada, mano. Tanta parte que foi quentinha pra esquentar, mas ele fala de orelha... Ô, também, Tadinho, não lembra. Ô, Tadinho, ele não lembra de nada. Ele nem sabe como é que faz as coisas, mano. É, Tadinho, Tadinho. É, Tadinho. Ô, Tiozão, vou falar... Ô, enquanto a mina não chega, vou falar, pô... Ô, Tiozão, minha vida era zoada, Tiozão. É mesmo? Era zoada, eu te faço pra chorar, velho. Eu falo sério mesmo. É uma infância própria muito difícil. Ô, Tiozão, infância, infância, eu tô até hoje. Ô, Tiozão, fala pra você, antigamente, eu bebia e fumava, Tiozão. Aí, eu li que beber faz mal. Faz? O que você fez? Eu parei de beber, Tiozão. Parabéns. Aí, eu li que fumar fazia mal também, Tiozão. Pior ainda. O que eu fiz? Parei de fumar. Muito bem. E você não sabe, Tiozão, eu li também. Porque até o sexo e ir jazeiro, mano, também faz mal. Olha, mano. Faz mal, maluco. E aí, você parou de fazer sexo. Não, parei de ler, né, mano? Não, nem sexo, eu nem sei o que é sexo, mano. Nem faço isso daí, mano. Ô, Tiozão, sabe o que ia ser bom agora, mano? Mas, mas, o chocolate quente, velho. Pô, a gente tá... Sai daquela fumacinha. A fumacinha, mano. Ô, não, 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 não precisava nem ostentar, não precisava nem ter chocolate, só um cafezinho quente, assim, um cafezinho, um cafezinho, um cafezinho, um cafezinho, um cafezinho bem quente. Não, café quente não. Café quente não. Ah, por que não? Café quente, você não sabe, Tiozão? Ô, eu vi na pesquisa, velho, que o café quente, dentro de um copo de prástico, velho, ele reduz em 50% a potência masculina do homem sexual, tá ligado? Não do homem sexual, tô falando da potência sexual do homem. O café quente no copo de prástico reduz 50%. Mas por que? Não tô entendendo, reduz o... É porque primeiro queima os dedos, depois queima a língua, entendeu? É, no seu caso é 100%, né, não, Tiozão? Não, 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 não. Ah, Tiozão. Ô, Samina tá tirando, mano. Saminazinha do sopão tá louca, mano. Samina não aparece, mano. Ela tá me fazendo de trocha aqui também, mano. Eu não vou esperar, não. Aliás, Tiozão, eu vou embora porque a minha mãe fez sopa hoje. Valeu, Tiozão. Tchau, tchau. Não dá de certo, não dá de certo. Você não atrasou, pobre velhinho. Que pobre velhinho que é, minha senhora? Não tem isso. É aquele garoto que foi lá. Olha isso aqui pra ele. Ei, tá me estranhando? Tá fofinho, pô.